Sejam todos muito bem-vindos ao Idote Entrevista, aqui no canal do YouTube Idote Oficial, um programa que contará com uma personalidade de influência para a osteopatia e para o Idote. O objetivo será expor a biografia e a opinião de nossos convidados. O nosso programa contará ainda com a participação de renomados profissionais que entrevistarão o nosso convidado. O programa de hoje é especial pela proximidade do Dia das Mães, data oficialmente comemorada no segundo domingo de maio, o primeiro e esperamos que o único que comemoramos em regime de distanciamento físico. Eu sou Fábio Damião e terei a honra de conduzir mais esse programa. A nossa convidada de hoje é um exemplo de luta e conquistas. O notório sucesso profissional como osteopata e como professora foi construído por desafios, muita determinação e disciplina que marcaram sua trajetória. Seu carisma ímpar demonstra propriedade em tudo que ensina e pratica. Sua positividade, espírito maternal e bom humor são suas marcas registradas. Encanta e forma admiradores por onde passa. A nossa convidada é a professora D.O. Norma Atsuko Morimoto Nosaki, que tem em seu currículo, além de formação em fisioterapia e osteopatia, diversas formações internacionais. É professora do IDOT, atende seus pacientes na cidade de Maringá, no Paraná, e ainda tem tempo para ocupar outros dois cargos ainda mais importantes, o de mãe e esposa. Contaremos ainda com a presença de grandes profissionais do IDOT, todos fisioterapeutas, com formação completa em osteopatia e vasta experiência clínica. Eles serão responsáveis por extrair o melhor da nossa convidada. São eles, Leonardo de Lima Souza, professor D.O. do IDOT e coordenador do IDOT Sorocaba. Ana Cláudia Lança, professora CI do IDOT e coordenadora da cadeira do sistema tônico-postural e vias de comunicação. Matheus Astorga Martins, professor CI do IDOT e coordenador do IDOT Londrina. Conrado Mayonk Zocal, professor do IDOT e coordenador do IDOT São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao IDOT Entrevista. Eu gostaria de começar esse primeiro bloco fazendo uma pergunta para a Norma, obviamente, e logo em seguida eu passarei as perguntas para os nossos entrevistadores. Norma, é um grande prazer ter você aqui conosco, nesse programa e eu vou iniciar essa rodada de perguntas. Na sua opinião, qual é a característica que não pode faltar para quem quer ser um osteopata? Eu sei que um osteopata precisa desenvolver várias habilidades ao longo da sua formação, mas qual é a característica fundamental para a formação de osteopata? Seja muito bem-vinda e sempre que precisar estaremos aqui para te auxiliar no que for preciso durante essa entrevista. Olá, Fábio. Tudo bem? Aliás, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, nessa entrevista, tá? A meus colegas também que foram escolhidos com muito carinho, tá? Então, o Matheus, a Ana, o Conrado e o Léo, tá certo? Tem um carinho especial por esses meninos que eu falo, né? E antes de mais nada, só queria agradecer pelo convite de estar aqui, para poder contribuir um pouquinho, falar um pouco da minha vida, que não é tão diferente da vida dos outros, tá? Mas é... e foi feito com muito carinho para construir essa parte da osteopatia, profissão, tá certo? E o que eu preciso, eu acho que eu preciso a gente ter para ser um bom osteopata, primeiro, é o amor e a dedicação pela profissão, tá certo? Sem isso, você não constrói o espírito de um osteopata. Então, um osteopata tem que saber muita anatomia, tem que ser bom tecnicamente, ele tem que ter determinação, tá certo? Não é fácil você ter que estudar, não é fácil você ter que ter disciplina, mas isso é uma parte da construção, não é só a construção. Eu falo para as pessoas que não é somente ter um título para pôr na parede, tá? Que o papel aceita tudo, né? Nós temos que ter o quê? O profissional que está atrás desse título, ele que é o mais importante, porque ele é que vai usar as ferramentas que ele tem, as ferramentas do conhecimento dele e, principalmente, a intenção que ele tem, para poder desenvolver um bom trabalho. Então, as pessoas querem, às vezes, fazer curso somente para o caso, para ter que ganhar bem, não precisar pagar pelo convênio, nada disso, fala. Isso não importa, tá? O que importa é a sua intenção, a sua preparação para que você possa desempenhar bem a sua função. Tem esse espírito, tem essa convicção de que você vai ter que trabalhar muito para poder dar o melhor de você, tá? Para fazer o que é certo, tá certo? E aí a gente constrói um bom osteopata, tá certo? Então, eu falo para as pessoas que não se preocupem em chegar no topo, se preocupem e tenham comprometimento de construir uma boa base, né? Porque aí, tudo que você for construir em cima, você vai ser muito bem sedimentado. Se você construir uma base frágil, tá? Com uma formação ruim, com uma... não com muita convicção, não com muita determinação, não com muito comprometimento, tudo que você for em cima vai ruim um dia, tá certo? E quem te manda paciente não é propaganda, não é você colocar na mídia, tá? Que eu sou isso, faço aquilo. É o seu próprio paciente. Ele que é o seu melhor vínculo de propaganda. Se você fizer um bom trabalho, ele vai te indicar para as outras. Porém, se você não fizer um bom trabalho, ele vai também te não indicar para ninguém, tá certo? Então, por isso que eu falo, construam. A sua profissão é feita de construção. E isso não só na antipatia, eu acho que em todas as áreas nós podemos ter, tá? Nós temos que ter esse comprometimento, sim. Perfeito, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu queria convidar o professor Matheus para iniciar essa rodada de perguntas. Vamos lá. Norma, tudo bem? Oi, Matheus. Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Que isso! Um prazer estar aqui. Arminha, a minha curiosidade é sempre com a história lá de trás, né? Então, eu queria saber como foi o princípio de tudo. Como que você encontrou a osteopatia? Ou como que a osteopatia te encontrou, né? E como que foi esse início com relação também ao IDOT? Como que foi todo esse início de carreira seu dentro da osteopatia? Como que a osteopatia entrou na sua vida? Certo, Matheus. Isso foi há muito tempo atrás, tá? Estava mais de 20 anos. Eu já, como vocês sabem, eu formei em fisioterapia pelo IMESP, que não era nem a UNESP antigamente de presidente prudente. Me formei no dia 14 de dezembro de 1984. Não dá risada, hein? Eu sei que ele não nasceu nessa época ainda. E me formei em fisioterapia, tá? Vim pra Maringá já e comecei a fazer... Eu vim, na verdade, atrás do meu marido, que me mandou pra Maringá, que é o Luiz, e comecei a trabalhar com a fisioterapia. E sempre gostei dessa parte de estesiologia, de terapia manual, tá certo? E aí, Matheus, foi fazendo vários cursos durante a minha formação, e depois de 15 anos de fisioterapeuta, eu já tinha montado uma clínica grande em Maringá, que era uma referência em fisioterapia, tá? De terapia manual, de reputação em ortopedia, principalmente. Nós somos os pioneiros em fazer a reputação precoce em membro superior, aqui em Maringá. Então, mão, cotovelo e lesão de ombro, tá? Pós-operatório imediato. Então, uma coisa que ninguém tinha feito, eu já tinha começado com essa formação, e comecei a introduzir aqui em Maringá. Mas a gente tendia quase 80, 90 pacientes por dia. A nossa equipe compõe de 7 fisioterapeutas, tá? Era corrido, né? Mas a maior parte era do convênio. E o convênio, a gente sabe que eles não valorizam qualquer profissional, né? Então, eu lembro que na época, o que se pagava melhor de uma reputação era 14,50 para fazer um tratamento de reputação em tacaplético, né? Com dois meses depois de defasagem e para depois ter descontado o imposto. Então, a gente mal conseguia manter financeiramente uma clínica. A gente pagava as despesas e praticamente não sobrava quase nada. E eu comecei a ficar mais angustiada com isso. Já tinha minha clínica há muito tempo, já tinha um nome mais ou menos sedimentado, porém não tinha um retorno financeiro, né? E fazia reputação de ombro. Ombro, quando a reputação é mais tranquilo. Mas quando era um caso clínico, né? Sem cirurgia, sem nada, você fazia 10 sessões, 20, 30, eu chegava a fazer 60 sessões de fisioterapia. Todo dia. E o paciente não melhorava. Eu falei, olha, eu acho que eu tô fazendo uma coisa errada ou esse negócio não dá certo. E naquela época era uma daí pro Japão, né? A saída japoneira é o Japão. Eu acho que eu vou embora pro Japão pra poder parar com a gente fazer fisioterapia. E daí, por acaso, eu falo que nada acontece por acaso, na verdade, né? Deus botou o Zezé na minha vida. Eu peguei um folder um dia e vi que ele tinha um curso de... Na verdade, não era nem um curso, era um workshop. Que era um final, dois finais de semana, em que ele apresentava a hostipatia. E já tinha visto falar que era um curso muito bom. E eu falei, vou fazer esse curso. Daí eu liguei pra ele, foi engraçado essa parte. Eu liguei pra ele e falei assim, professor Antônio, eu gostaria de fazer o seu curso. E como ele era de Prudente, meus pais também eram de Prudente, eu não sou prudentina, né? De Presidente Prudente do Estado de São Paulo. E eu sabia que esse curso era de lá. Não ia ter que pagar nem hotel, né? Eu ia ficar em casa dos meus pais, né? Daí eu falei assim, ah, tá bom. Eu falei, olha, eu queria fazer um curso com o senhor de hostipatia. Daí ele falou assim, Norma, de onde você é? Eu falei, eu sou de Maringá, no Paraná. Eu falei assim, quantos habitantes tem essa cidade? Eu falei, acho que tem 250 mil, 300 mil. Ele falou assim, você não quer matar um curso aí? Eu falei, monto. Eu nunca vi o senhor na minha vida. Nem ele me viu. E me convidou pra montar um curso. Eu falei, monto. E eu falei assim, eu nunca. Eu falei, só que eu não posso fazer agora. Eu ia estar fazendo um curso na Unesp de recuperação de irmão em Ribeirão Preto. Na USP de Ribeirão Preto, na verdade. E eu falei, não posso fazer agora porque eu estou fazendo um curso. Tenho que dar 15 dias de viajar, não sei o que. Ele falou, não. Quando você quiser. Não tem pressa. Não está. Isso foi em maio, abril. Nós fomos montar o primeiro módulo. Eu acho que isso é outubro. Daí eu fui pra Prudente. Fui apresentar, pelo menos. Falar a sua norma, né? E a gente... Eu já gostei dele. Não sei se gostou de mim, mas eu gostei dele. Já teve uma empatia ali. Ele montou o curso. Aí, Matheus, quando ele veio aqui, nós montamos no Hotel De Ville, inclusive. Matheus, ele começou a falar a correlação da osteopatia. E eu fiquei de boca aberta. Falei, o que ele está falando, gente? Ele começou a falar a primeira coisa que eu lembro muito bem. O estômago pode dar dor no ombro esquerdo. O fígado no ombro direito. Eu falei, como, gente? Estômago pode ingerir? O fígado também tem função metabólica? Tem nada a ver com os braços? E depois eu vou fazer a correlação clínica. Eu falei, gente, eu não sei nada. Esse cara sabe muito a anatomia. Eu não sei nada. E eu estava naquele protocolo, né? Faz TMS, faz mobilização, exercício de corte, mano para o ombro, né? Faz ultrassom. E não funcionava nada disso. E quando eu comecei a fazer a correlação, eu fiquei encantada. Eu falei, eu acho que esse também. Daí eu resolvi fazer o curso. Daí eu fiz o curso. Foram dois módulos. Um foi em outubro, outro foi em dezembro. E foi aí que ele resolveu fazer, falando durante o curso, que ele ia montar um curso de osteopatia. E ia ensinar osteopatia do jeito que ele queria. E me fez dente por dente. Falei, eu estou inscrita. Não tinha nem dinheiro para pagar o curso. Eu falei para o Luiz, meu marido, né? Na época eu trabalhava cooperativo. Falei, amor, tem um curso muito bom. Eu tinha dois filhos pequenos na época. Eu tenho que fazer. Só que não tem dinheiro para pagar o curso. Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, é importante para você? Falei, é. Ele falou assim, pode fazer. Eu vou bancar teu curso. Daí eu fui, não fui pai profissional, fui marido profissional. Ele que me deu todo o suporte para que eu fizesse o curso. Aí fizemos o curso em presidente de dente. Então, eu sou da primeira turma de osteopatia do IDOT. Comecei na base. Nós éramos 47 alunos naquela época. E foi o curso que eu mais estudei. Quando eu comecei a falar anatomia, relação atômica, eu via que tinha esquecido tudo. Fazia 15 anos que eu não via anatomia. Eu tinha visto só na faculdade. Eu falei, vou ter que estudar. E daí eu me comprometi, Matheus. E daí o que eu fiz? Eu estudava. Durante o final de semana eu fazia o curso. De segunda. A outra semana eu estudava tudo de novo. Estudava relação atômica. Eu parei de ver novela. Parei de ver... Ainda bem que a gente tinha seriado naquela época. Parei de ver tudo. Então, eu chegava em casa. Atendia até umas 7 da noite. Ficava em casa, dava banho. As crianças tomavam banho. O Gabriel era pequenininho, ainda ajudava ele. Dava janta. Eu telefava com os meninos e estudava. Então, eu geralmente ia para as 10, 11 horas. Eu sentava da noite e ia até as 2, 3 horas da noite. Todos os dias. Quando eu estudava mesmo, eu estudava até 1 hora da manhã. Mas 8 horas tinha que estar no consultório. Mas eu sabia que quando eu aprendesse aquilo, porque é por repetição. Então, quanto mais você faz aquilo, mais você começa a ter repetição. Você começa a gravar aquilo. Então, eu fazia todos os desenhos. Eu explicava para os meus pacientes. Eu explicava para as pessoas, assim, para poder também atender. E foi isso que eu aprendi. Que eu comecei a... A minha direção na osteopatia. E foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Entendeu? Isso aqui não mudou com o meu como profissional. Mudou como pessoa também. De como enxergar... Ajudar os pacientes. Tá certo? Então, foi assim que eu comecei o curso da osteopatia. Quando terminou o curso... Eu estou falando demais? Quando terminei o curso... Aí... Tem a prova. Naquela época, eu não tinha o CI. Mas os dois já davam a prova. Eu não sei se você lembra disso. Eram 19 perguntas, Matheus. Nós demoramos 8 horas para responder. E só o caso clínico, eu demorei 2 horas. No dia seguinte, tinha a prova prática. E na prova prática, também fui fazer a prova lá. Se entra um paciente e um terapeuta, ninguém fala nada. Eu tinha muita dúvida também no curso de pé. Porque um dia antes da prova, eu falei para o exercício de exercício. Vai cair para o pé na prova? Não vai. Eu falei, é muito osso que tem aqui. Muito ligamento. Eu não consigo entender essa mecânica. Eu brincava com ele, né? Ele falou assim, vai, Norma. Eu dei risada, né? Daí, fui. Tinha a prova, Matheus tinha pé. Eu falei, nossa senhora, e agora deu? Falei... E eu tinha dúvida, né? Quando eu fazia avaliação e quando eu fazia técnica, eu tinha que trocar a mão. Eu não sei por que eu sempre trocava. Daí, eu fiz a prova, tudo mais. Quando terminei, ele chamou a gente. Ele falou para o meu colega, ele está indo bem. Mas eu percebi que ele tinha errado as técnicas. Eu, como mãe, também não aguentei. Quando ele estava aplicando a técnica, eu falei para ele assim. Ele estava com a mão toda gelada. Estava em baixo todinha, né? Eu falei, Fulano, você se conhece. Você sabe tudo. Fica calmo. Que é uma pessoa que eu fico muito contato, que também é um amigo meu, que é o Deano. E eu falei, Fica tranquilo. Ele fez a técnica, tudo bem. Deano, já levantou. Quando terminou, eu falei, Você errou duas técnicas, não é tudo bem. Você está nervoso, passou. Não, eu vou te falar uma coisa. Ele pode falar. Ele foi muito bem. Eu falei, Nossa, obrigado, né? Ele falou, Não, você está indo muito bem. Você tem espírito de astratia. Ele falou, Ah, eu quero ser igual você, que eu não crescer. Ele me falou, Não, você está quase perto. Eu falei, Não, estou muito longe de você. Daí quando eu fiz isso, e naquela época, Matheus, eu só podia fazer só a estrutural. Era só ele que eu fiz isso. Ele não tinha toda a formação. E daí, passou umas duas semanas, e vem um outro foda da escola de Madrid. Onde ele tinha se formado, da formação dele. E eu falei assim, cateu o foda, eu liguei para ele. Ele falou, O que você acha de fazer a escola de Madrid? Ele falou, Fazer toda a formação. Você vai fazer nada? Eu falei, Não sei o que você acha. Eu falei, Não, faz. Faz sim. Fica quietinho lá e vai fazer o curso. Falei, Tá. Ele falou assim para mim, Se você pagar? Porque já era caro naquela época. Daí eu falei assim, Tá bom. Daí eu fiz o curso. O Luiz me ajudou muito nas primeiras coisas. Daí eu fiz os quatro anos de formação, que é o normal. Tinha uns cinco anos, que é o que ele chama de complementar a opcional. E tem o sexto ano, que é o avançado. Que são formação em oftalmologia, em artérias e fisiatria. Eu estou rindo em laringologia. Então eu fiz toda a formação completa também. Eu tive que terminar a minha formação, né? Pela falta de renda de evolução do IDOT. Tá certo? Mas eu acompanhei todo esse crescimento do IDOT, né? Então desde as primeiras formações. Aí eu monitorei, já durante três anos que ele me convidou para ser monitora. No dia da prova, ele me convidou. Foi um dos momentos mais de orgulho que eu tive. Eu falei, Nossa, eu estudei, mas valeu a pena, né? Eu monitorei durante três anos, em Prudente. A cada quinze dias eu ia para lá ficar monitorando ele. E foi o que eu mais aprendi. Porque eu tive o privilégio de assistir o José falando o tempo todo, a cada quinze dias. Eu brincava sem saber até quando ele ia respirar. Então foi muito legal. E foi uma lição mesmo. Depois disso, depois de três anos de estar fazendo a escola de Madri já, ele me convidou para dar uma aula. Ele falava assim também sempre. Se prepara, tá? Se prepara que você vai dar aula para mim. Eu falei, eu não. Ele falou, vai. Não, não vou não. Ele ficava brincando, né? Daí chegou um dia e falou assim, ó, no ano que vem, segundo semestre, vai dar aula para mim. Eu falei, ai meu Deus do céu. Comecei a estudar, né? Daí o... Mais ainda. Aí chegou uma hora que ele... Daí foi acho que em maio, abril também. Ele falou, não, mas você dá uma aula para mim lá em Santa Fé? Eu falei, eu não. É o segundo semestre, não é o primeiro semestre, né? Ele falou, não, eu vou precisar abrir uma turma lá. E eu passei no mesmo dia. Eu falei, eu vou te mandar tudo, tá? Fica tranquila, que eu te mando tudo. Como é que tá? Daí eu falei assim, o que eu vou dar aula de aquele? Juílio, treinando ele e pé. Matheus, nada acontece por acaso. Fez eu estudar esse negócio aí. Nossa senhora. Eu lembro que assim, que ele mandou o material para mim. Estava um pouco incompleto. Eu tive que daí, acabar de completar. Eu cheguei lá com três ou quatro caixas de retroprojetor, sabe? De película. Ele falava assim, nossa, Norma, cuidado. Você derrubar isso aqui, vai misturar tudo. Falei, tá com o número. Já já enumerei tudo, isso aqui tá tudo certo. Mas foi assim que me começou. Sabe, eu acho que pode ser com desafios. Eu acho que isso que é legal, sabe? Então, esse negócio de, ah, eu não sei. E se acomodar, Matheus, é muito fácil. Então, quando as pessoas têm um desafio, falam, não, eu tenho capacidade. E se não tiver, eu vou buscar. Entendeu? Então, eu vou atrás disso. Eu vou tentar estudar. Ninguém sabe tudo. Né? Então, até semana mesmo, eu acabei de comprar o Netter para você desenhar. E se eu tiver mais um coronavírus agora, eu vou ficar desenhando, pelo menos, estudando um pouco. Chegou ontem. Então, é assim que a gente, que eu acho que, você pode mudar a sua história. Então, se eu tivesse na fisioterapia, provavelmente eu não seria mais nem profissional da área de saúde. Estaria em outro lugar. Né? Mas, assim, as coisas foram me proporcionando para que eu pudesse realmente ir para o caminho da antipatia. É uma coisa que me encantou. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Se eu não gosto, eu amo fazer antipatia. Tá? Então, quando eu vejo um paciente com dor, como uma pessoa com dor, eu quero tratar, eu quero tentar ajudar aquela pessoa. Seja qualquer recurso que tiver. Né? E se não for meu que tem que fazer isso, se for da minha ossada fazer isso, eu fui no caminho. No caminho para as pessoas que eu sei que tem mais capacidade que eu. Então, isso que é importante. Certo? Mas eu tenho que fazer o meu melhor. Tenho que fazer o meu tudo. Tá certo? Obrigada pela pergunta. Perfeito. Obrigado, Norma. Professora Norma. A professora Ana Cláudia Lança também tem uma pergunta para você. Olá, Norma. Bom dia. Oi, Quintana. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra poder estar aqui. Uma honra e um grande prazer poder estar aqui te entrevistando. Então, desde já, gostaria de agradecer a você e ao Idote pelo convite. Gente, Norma, eu te admiro em todos os aspectos. Te admiro no aspecto profissional, te admiro no aspecto pessoal. Você é pra mim, eu sou uma eterna admiradora sua. E eu gostaria de saber que uma das coisas que eu mais admiro em você, uma das coisas, uma das qualidades que eu mais admiro em você, é a sua confiança e a sua determinação. Então, eu gostaria de saber, assim, quando e como você desenvolveu essa confiança, essa determinação? Quem foi a menina Norma? Quem foi a mulher Norma? E como você foi se desenvolvendo? Como você desenvolveu toda essa confiança que você tem? Tanto pessoal, quanto profissional. E, se me permite uma segunda pergunta, como mulher, a gente sabe que sofre um pouquinho de alguns obstáculos. Atualmente, graças a Deus, a gente está mudando muito nisso. Mas eu gostaria de saber se você enfrentou algumas dificuldades no processo de estudo de oxopatia. E quais foram elas? Essas dificuldades como mulher, como mãe, como esposa. Então, primeiro, como você desenvolveu essa confiança e essa determinação? E depois, se você enfrentou dificuldades como mulher no estudo de oxopatia? Obrigada, Ana. Você sabe que eu tenho o maior carinho por você. Mas obrigada. Eu que agradeço você ter aceitado o meu convite. Porque eu tenho o maior carinho por você. Você sabe disso. Porque é sempre que eu te abraçar, te beijar, mesmo de longe. Eu te admiro muito como profissional. Já falei que ao vivo, na mesa redonda, que eu tenho que fazer o seu curso. Porque você é uma das melhores referências para mim em postulologia. Então, eu sou sua aluna também. E é uma honra para mim ser sua aluna também. Aí, Ana, você sabe que eu não faço a confiança. Eu, como quando era criança, sempre tive uma autoestima muito baixa. Achava que eu era muito burrinha, sabe? Não conseguia aprender as coisas. Então, eu tinha dificuldade de matemática, de dificuldade em português. Eu tive que desenvolver isso aí. Mas eu gostava da parte de biologia. Só que uma coisa que eu tenho, às vezes, é ser positiva. Porque eu acho assim, tá, tá ruim, então vou dar um jeito. Certo? Não vou ficar sofrendo por aquilo. Quem a gente pode fazer para mudar? Então, eu acho que... Sempre aprendi. Meus pais eram quitandeiros, né? Então, eram muito humildes. Não tinham condições de me ensinar muita coisa. A força, tenho certeza que eu tenho... Por mais dificuldade que minha mãe teve, ela me passa uma força muito grande. Tem que resolver uma coisa, vamos resolver. Tá? A disciplina, peraí, do meu pai. Então, eu tenho que estudar, tenho que fazer as coisas, então eu vou fazer estudar. Tá? Mas eu só tenho duas coisas para eu tomar decisão. Ou luto, ou eu fujo. Ou eu desisto, ou assim. O que eu quero? Eu falei assim, não. Se está ruim, então vamos mudar. Então, desde pequena, eu sempre fui disso. Eu nunca tive medo de encarar as coisas. Foi mais difícil que fosse. Eu brincava assim, porque tinha duas norminhas dentro de mim. A que era agitada e a que era quietinha. Entendeu? Quando eu queria coisa muito agitada, eu ia brincar com meus irmãos. Porque eu tenho dois irmãos, né? Eu sou no meio. Então, eu subia em ar, eu corria, eu brincava de betes, um monte de coisa. E tem uma melhor amiga minha desde a infância, que a gente é amiga desde seis anos de idade, que é tudo calminha, delicadinha, dulce, né? Que mora em Pudente, inclusive. Aí, quando eu estava mais calma, eu ia brincar de boneco com ela. Então, eu sempre tive esses dois laços meio... Isso pode ser transforme em polar, eu acho, né? Aí, Ana. Mas a gente sente... Mas dessa determinação. E eu sou uma pessoa, querendo ou não, eu acho que tem que ser a minha vida com um lado positivo. Porque o lado negativo das coisas não vai te acrescentar nada. Mas o lado positivo não vai. Então, onde você pode ter a força, onde você pode ter a determinação de mudar as coisas, né? Então, é essa força que eu busco. Então, como eu falei assim, as dificuldades sempre vão aparecer. Mas se você encontrar as oportunidades dentro das dificuldades, né? E aí você pode mudar a sua vida. Então, é difícil? É. Quando eu comecei a estudar, eu falava assim, gente, eu nunca vou ser igual o Zezé. Não sou igual a ele. Pelo contrário, eu era o meu primeiro professor. Sempre eu tenho ele como referência. Mas eu sempre tenho que ter alguém como um espelho. Então, eu me espelho muito nas pessoas que eu aprendi. Eu espelho muito nas pessoas que me ensinam muito. Então, isso também é uma motivação para querer ser igual a eles. Ou, pelo menos, uma parte deles. Então, sempre tem que estar indo atrás, tá? Eu nunca me espelho em pessoas que não me acrescentam nada. Então, sempre vou me espelho em pessoas que me acrescentam alguma coisa. Tá certo? E é uma delícia aprender com as pessoas. Eu falo assim que a vida é feita de ensinamentos. Você aprende o que você quiser ou não. Então, a gente tem que estar disposta para aprender. A gente está disposta para querer novos desafios. E é fácil você chegar na tua vida e falar Ah, eu não consigo. Ah, eu não dá certo. Ah, eu nunca consegui fazer aquilo outro. A única pessoa que pode mudar você é você mesmo. Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua avó, não é ninguém. É você. Então, você que tem que determinar aquilo que você quer para a sua vida. Eu acho que isso é o mais importante. Eu falei, eu escolhi um caminho, porque eu falo que o caminho nosso é exalto de ida, não tem volta. E as escolhas que a gente faz hoje é o resultado de amanhã. Eu poderia ter escolhido lá atrás, ficar em casa, ficar tranquila. Não tem muitos desafios, não tem muita coisa. Mas, talvez, o resultado seria diferente. Eu acho que a gente tem que acrescentar a vida nas pessoas. Eu sempre falo para as pessoas, quando a gente nasce, Deus dá um livro em branco para a gente. Ele falou, aqui você vai escrever a sua história. E eu pretendo, quando eu chegar no final dos tempos, espero que não seja com o coronavírus, se a gente não vai levar nada desse mundo. Mas deixar uma coisinha que pode mudar alguém, a gente vai estar feliz na vida. E como mãe, Ana, como mulher, a gente sabe que nós temos nossos desafios. Então, a gente vem de uma educação ainda que a gente tem que cuidar dos filhos. Isso, para mim, não é dificuldade. Isso é o filho do contrário, é um prazer. A partir do momento que a gente vê as coisas como dificuldade, a gente põe de barreira. Então, quando eu comecei a fazer curso de osteopatia, o meu filho mais novo tinha, acho que, seis anos, quatro anos, e o mais velho tinha dez. Então, eles eram novos, eles dependiam muito de mim. Mas eu falava assim, não, isso não pode ser uma barreira da minha vida. Então, eu tenho que... Eles vão crescer. Eles vão ser pessoas, vão ser homens no futuro, com uma vida independente da minha. Eu não vou parar a minha vida para poder só dedicar a eles. Eu acho que eu tenho que eu posso acrescentar. Então, primeira coisa, que eu tive em tudo isso aí, o meu marido. O Luiz é uma pessoa fantástica na minha vida. Ele não tem nem curso superior, só fez o ensino médio. Só que não gosta de estudar, tá? Ele falou, você gosta, vai para frente, né? Mas ele não gosta. Mas ele, enfim, sempre me deu apoio. Cuidava dos meninos. Teve época que eu ia para a escola de Madrid, ficava uma semana, dez dias lá. Então, ele queria levar na apresentação da escola, ele que fazia... Levava para o médico, tá? Ele ia para a escola, buscava. Então, sempre ele me apoiou, tá? Ele falou assim, Norma, eu tenho certeza que você gosta disso. Então, vai em frente, tá? E isso não importa se é homem ou se é mulher. Porque, de repente, se ele também, quando ele também quer crescer, eu sempre estou do lado dele. Porque eu acho que a gente tem que se apoiar aos dois, tá? Porque não é crescer eu, crescer ele. É crescer nós dois. Nós somos um casal. E se também eu crescer e deixar ele lá atrás, tá? Automaticamente, eu vou deixando ele para trás. Eu sempre trago ele comigo. E vice-versa. Então, eu tenho o maior orgulho de falar que tem, assim, que... Uma pessoa muito importante na nossa vida foi, então, o seu marido, a sua esposa, quem está te apoiando. E você apoiá-los também. Isso é importante. Segundo, os filhos, gente, eles são complicados, mas depende dos pais. Os meus sempre viram crescendo, sempre viram estudando. Então, eles não fazem aquilo que você manda. Isso é o teu exemplo que você dá. Até um dia, eu já falei isso em algumas... Acho que a Fernanda está em um congresso. E uma aluna de Londrina perguntou para mim, assim, um bebê pequeno. Eu falei assim, professora, valeu a pena? Eu falei, valeu a pena o quê? Deixar teus filhos, tua família para se dedicar tanto à antipatia? Eu falei, bom, primeiro, eu não deixei ninguém para trás. Os meus filhos sempre estiveram ao meu lado. Cansei de ensinar anatomia, fisiologia e mecânica para o Rafael e para o Gabriel. Até hoje, eles sabem um pouquinho. E eles sabiam que eu estava estudando. O Gabriel, que era pequenininho, às vezes dormia embaixo dos meus pés, no travesseiro, enquanto eu estudava. Mas aí, um dia, os dois chegaram para mim e falaram assim, mãe, eu tenho muito orgulho da profissional que você é. Eu admiro muito o que você faz. Então, isso, Ana, tá? Isso aí, queira ou não, eu falo assim que valeu a pena. Vale a pena, por exemplo, os meninos que confiam plenamente no que eu faço, consigo tratá-los até certo. Então, essa confiança que eles estão em deposito, eu sei que estão fazendo a coisa certa. Então, quando eu vejo assim as alunas, eu falo, ah, professora, é difícil fazer a antipatia. Falei, difícil é fazer aquilo que você não quer. Agora, se você faz uma coisa que você quer, não é difícil. Lógico, eu tenho 1,62m, eu tenho 1,58m, eu diminui já, por causa da menopausa. E aí, eu vou diminuir o tamanho também, né? Mas eu nunca fui grande. Mas aí, quando você vê um osteopata manipular, é coisa mais linda, né? Manipular bem, fazer uma... Porque eu falo que as técnicas culturais são mais difíceis porque são mais trabalhosas. Mas assim, quando a pessoa fala, ah, osteopatia não dá pra mulher. Eu falo, osteopatia dá. E não importa. Uma vez, quando eu era estudante em osteopatia, eu era o Zezé, intrudente, da primeira turma. Tinha uma japonesinha, pequenininha, melhor que eu. Um dia eu vi ela fazer uma manipulação, uma dog, no Zezé. Aquilo eu falei, não. Aquilo dá. Não lembro do Zezé, eu só queria um cara grande do curso, tá? Então, eu falei assim, não. Você aprender a saber o que é anatomia, biomecânica, né? A mecânica de como você funciona, você constrói qualquer manipulação. Você se incorpora à manipulação. Então, não é difícil, certo? É trabalhoso. Até você conseguir fazer, só que aqui o Transformers é uma excelência. Então, repetição, repetição, repetição. Uma vez o Zezé falou pra nós na semana de aula. Depois das 500 manipulações, começa a acertar uma. Eu falei, ô, barra, só fiz 10. Então, não tem tempo pra aprender ainda, né? Então, é isso que eu sempre... Eu nunca mais esqueci isso. Então, repito, 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 até aprender, sabe? E eu faço isso o dia inteiro aqui no consultório, né? Então, isso que é importante, olha. As pessoas têm que ter só um comprometimento consigo mesmo, tá? Então, eu falo assim, ah, não é mais difícil chegar em casa e estudar. E eu falei assim, depende. Porque eu, até hoje, chego em casa, às vezes, faço tudo o que tem que fazer. Eu começo a sentar pra estudar algumas vezes, às 10, 11 horas da noite. Estudo até uma hora, dou uma hora da manhã, sete, oito horas. Esse tempo que eu tava montando o curso de G.O., eu tava dormindo todo dia, dá uma, duas, duas da manhã. E segunda, a segunda. Não importava se é sábado, domingo, não. Então, é um compromisso que você tem com você. Não é com os outros também. É principalmente com você. Dá preguiça, dá. Eu queria estar esticada, a gente tem que estar tomando sol, achando mais um seriado. Cortei as seriadas por causa disso, porque se eu comecei a ficar viciado nesse negócio aí, aprendi, não vai dar tempo. Eu faço o seriado, né? Mas, obrigado pela pergunta, Ana. Eu te agradeço. Muito obrigado, professora Ana, pela pergunta. Muito obrigado, professora Norma, pela sua posição. E nós vamos por um rápido intervalo. São poucos segundos. A gente volta já já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gostaria de iniciar esse bloco com o professor Leonardo de Lima Souza. Por favor, professor, só pergunta para a nossa convidada, professora Norma. Tudo bem, Fábio? Norma, tudo bem? É uma honra estar te entrevistando, dividir esse momento com os colegas. E, na verdade, eu queria ficar a semana inteira te entrevistando e perguntando um monte de coisa, tanto de cunho pessoal quanto profissional. Mas uma dúvida que eu... uma curiosidade minha, eu imagino que seja de todo mundo que te conhece, que teve a oportunidade de ter uma aula com você, é que, ao longo de todos esses anos, na linha de frente da osteopatia, e nós sabemos que você atende bastante, eu imagino que tiveram casos e situações que marcaram sua vida, né? Os alunos, quando, numa aula, eu percebo nos intervalos sempre, professora, eu estou com um caso assim, assado. E é comum você dividir situações do seu dia a dia, contar algumas histórias. E eu queria saber, assim, dentre todas as histórias que eu imagino que você já tenha passado e ajudado pessoas no ambiente do seu consultório, talvez tenha algumas que não saia da sua cabeça, que te marcou. Então, se você puder contar para todo mundo que está assistindo você, qual foi o caso mais desafiador e, ao mesmo tempo, gratificante que você vivenciou dentro da sua prática clínica? Teve alguma situação, assim, em especial que você possa dividir com a gente? Oi, Léo, tudo bem? Mas, de mais nada, eu que agradeço, tá? É uma honra por mim ter você me entrevistando, tá certo? O carinho que eu tenho por você também, por toda a sua família, e é especial. Obrigado. E, realmente, Léo, a gente, depois de tantos anos de profissão, aparece vários desafios, né? Mas, eu acho que o que mais me marca mesmo foi um caso. E acho que até o que me levou para esse caminho, que é as partes das infertilidades, da ginecologia e do ciclice, né? Principalmente da ginecologia. Então, eu comecei a estudar muito essa parte. E o primeiro caso que me marcou foi uma paciente minha, que ela veio me procurar, porque ela tinha uma dor nos joelhos. E aí, uma enxaqueca terrível desde criança. E, naquela época, eu fazia osteopatia toda semana, porque era bem no começo do meu trabalho. E, naquela vez, na primeira semana, trabalhei as relações com relações do joelho dela, ela já melhorou. E ela tinha uma dor de cabeça bem importante, que era, assim, quase que ficava de cama e tudo mais, né? E ela falou uma coisa para mim, assim, Norma, eu não consigo engravidar. Mas, faz dois anos e meio que eu perdi um bebezinho, ele aclareta um sabedinho da leitura biológica, né? E não consegui mais engravidar depois disso. E eu falei, ah, então vamos trabalhar com toda a sua relação, que pode te ajudar no seu sistema reprodutor. Aí, trabalhei o crânio dela, visando a região da hipófise, principalmente, o hipotálamo. Depois, trabalhei também toda a relação arterial dela. Trabalhei estimulando a região ovariana, uterina, tá certo? E o que a gente chamou a atenção é que ela tinha o ciclo de menstrual bem regular. Então, era 33 dias certinho. E ela veio na próxima sessão e ela falou, assim, Norma, eu ovulei, mas não engravidei. Eu falei, tá, então vamos pegar o próximo ciclo ovulatório. Ela falou, assim, não, eu vou menstruar semana que vem. Essa semana, ela veio numa quarta-feira. Daí ela falou, assim, para mim, olha, eu vou menstruar e eu vou viajar para o Nordeste, de um domingo, né, e o meu ciclo é bem regular. Falei, tá bom, então eu vou pegar o próximo ciclo. Daí ela fez na quarta-feira, tá? Sexta-feira ela viajou para Curitiba para poder pegar o voo de lá. E naquele dia ela ovulou. Ela falou assim, desceu um muco tão grande que chegou a vazar pela calcinha. Falou para o marido assim, corre, corre, vamos ter relação sexual. Quando ela falou que tem que ter relação sexual. Isso eu nunca mais quis ver. E se tiveram relação sexual. Foram viajar, tá? Não menstruou. Depois de uma semana voltou, não menstruou. Fez o exame tapestido. E no morfológico dela, realmente, quando ela engravidou, quando ela veio aqui. Naquela época que ela teria que estar menstruando, ela ovulou. E aí eu comecei a perceber o quanto de relação tem com o toque que a gente faz com o paciente. Sabe? Com pequenos movimentos, com um pequeno trabalho sobre essas estruturas, o quanto ela responde, né? Foi daí que isso me fez, Léo, na verdade, mudar todos os caminhos da interutilidade dos pacientes. Tratar essa parte de antinibologia. Eu fui cada vez mais acrescentando, fazendo cursos com os profissionais, né? Grandes nomes. E me aprimorando essa parte. E como eu sou mulher também, tem esse lado feminino. Entender que o paciente, às vezes, tem cólicas menstruais. Tem TPM. Tá certo? Tem as metrorragias grandes. E aquilo incômoda as pacientes, né? Incomoda as pacientes. Tem a... Às vezes, tem pessoas que ficam internadas com as pacientes cólicas. Agora, tem na moda endometriose, né? Então, eu comecei a perceber que esse mundo, não é um mundo paralelo, mas é um mundo que pertence à osteopatia também. Então, a gente pode trabalhar com essas estruturas. Por isso que a pessoa fala assim, ah, não, mas eu trabalho com isso. Não. Eu comecei isso e foi um paciente que mudou na história. Então, ela que foi a primeira que teve tudo isso aí. Então, depois de dois anos, ela veio aqui, me ligou. Isso foi tão engraçado. Falei assim, não, mas eu não consigo engravidar de novo. Tô tentando fazer desde aquela época do meu filho e não consigo engravidar. E daí, tá lá. Volto aqui, né? Vou tentar trabalhar de novo. Trabalhamos com ela, depois de dois meses eu engravidou. Tá? Tanto que o primeiro filho dela se chama João Gabriel. Ela pôs o nome de Gabriel, do meu filho, ela que me falou isso, em homenagem a mim, pra que eu nunca mais pudesse esquecer dela. Eu me esqueci mesmo, né? Então, esse João Gabriel é um foco. Já é paciente meu, também já foi paciente meu, né? Então, são pacientes que realmente marcam a sua vida. Mas essa foi a paciente que me conduziu pra esse lado. Sem eu conhecer a parte de ginecologia e obstetrícia. Tão a fundo, mais a fundo que conheço hoje. Então, eu acho que é isso que a gente faz. É igual a gente tem, às vezes, que pega um paciente, né, Léo? É um caso difícil. Você tá lá, você fica em cima do paciente, estuda, estuda, estuda. E não dá certo. Você fala, o que eu posso abordar diferente? Esses são os melhores. Porque esses aqui são os teus desafios. Paciente que você vem, faz um tratamento e já melhora. Tá, pô. A gente nem lembra o paciente. Mas os desafiadores, esse faz você estudar. Tá, então é isso que vai você aprimorar. Então, e é aquilo que a gente fala, sabe, Léo? Porque a gente tem condições de melhorar a vida do paciente. Hoje mesmo eu recebi uma notícia, ontem, né? Um tão gostoso que tem uma paciente minha engravidou. Que tava no caso também, tava tentando engravidar. Ela é filha de uma aluna indiprudente. E que ela é médica. E ela mostrou uma mensagem pra mim que tá grávida. Então, isso é legal, sabe? Que você vê que a gente consegue ajudar as pessoas. Consegue, com nossas técnicas, com nossos conhecimentos, né? E ajudar onde for possível aquele corpo conseguir se autorregular. E às vezes não é uma patologia. É só uma obstrução. Que a gente ajuda que aquilo flua. Não que você vai fazer todo o resultado ser positivo, né? Que não depende só da gente. Depende de todo um processo, né? Pode ser físico, pode ser nutricional, pode ser biológico, certo? Nós temos que trabalhar em conjunto com o paciente, né? Então, cada vez mais a gente vai aprimorando isso, né? A gente vê o quanto que a gente é atualizado. O quanto a gente é importante nesse contexto todo da parte humana e biológica dos pacientes. Então, a gente ajudar o próximo. Acho que isso é fundamental. A gente querer fazer o melhor da gente. E às vezes é só se tirar, chegar e falar assim, calma. Você tem tempo, tá? Calma. Você pode... Uma palavra que você fala, você pode mudar seu paciente. O toque que você faz, você pode mudar seu paciente. Não se sinta acima dele. Sinta no meio, junto com ele. Pega na mão dele e fala, vou te ajudar, cara. Vem comigo, tá? Não tenha a prepotência. Não, eu sou o doutor tanfolano, sou doutora folana. Eu sou uma oxiopata reconhecida. Não sou, tá? Eu acho que cada paciente é um desafio. Cada paciente tem que dar o melhor fio, né? Então, tem casos que a gente não consegue evoluir, tá? Tem casos que o paciente não quer evoluir. Então, depende só de você. Mas você tem que fazer o seu melhor. Você tem que ter o compromisso de fazer o melhor. Eu tive vários casos, sabe? Que me marcaram bastante em toda a vida profissional. Mas esse especial, até hoje, foi o que me levou para essa parte. E estou muito feliz, porque o universo é grande. Então, eu tinha usado não só para ser um reputador feminino, como também no masculino, né? Que hoje em dia a gente trabalha bastante. E assim, o quanto, nós estamos discutindo na mesa redonda, o quanto isso ainda é presente. Essa correlação das escrituras, né? Você entender que um crânio, ele vai abrigar a região da hipófise, hipotálamo. Que são maestras da parte hormonal, tá? Que tem uma correlação com a tireoide, com o timo, com o pâncreas, com o fígado, né? Covário, testículo. Aquilo é uma orquestra, tá? E você consegue ajudar essas escrituras cantarem junto, se seja assim. Todos falarem a mesma língua. É o que precisa, tá certo? Muitas vezes eu vejo que tem pessoas que vêm com aquela monte de hormônio, não sei o quê. Gente, o hormônio, você tem uma relação direta com o nosso corpo em pilomor. Que é muito pequenininho, o micromor. Então, não é quantidade grande. Se você fizer aquele pequeno estímulo que consiga liberar aquilo, ele vai normalizar. Então, depois que eu falo assim. Às vezes tem paciente que fala assim. Ah, doutora, nunca mais tive dor, depois que eu fui em você. Eu não consigo lembrar o nome dela. Mas eu sei que ela tem um carinho especial por mim. Então, se eu ajudei ela, olha, eu sou realizada. Então, isso que eu acho que tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigada pela pergunta, Leal. Muito obrigado. Queria passar a palavra para o professor Conrado. Sua pergunta, professor. Oi, gente. Tudo bem? Oi, Norma. Tudo bem? Oi, Conrado. Tudo bem e você? Tudo jóia. Queria primeiro dizer que é uma honra estar aqui com vocês, entrevistando a Norma. É um motivo de muita alegria para mim estar aqui com vocês. Norma, eu tenho, igual o Léo falou, algumas curiosidades, né? Todos nós temos. Nós sabemos que você, na sua rotina do IDOT, como professora, nós sabemos que você viaja bastante para as unidades, né? Para poder dar as aulas. E nas suas aulas, a gente percebe bastante convicção, confiança, segurança. Percebe-se não só o que você sabe em relação técnica, fisiológica, anatômica, mas também muita sabedoria da sua parte. E a gente acredita que é isso que te dá bastante confiança. São duas perguntas, né? Uma que é quando e como você adquiriu essa confiança, tá? E a segunda é nos dias de hoje, para você dar as aulas, o que te motiva a sair de casa? O que te motiva a ir dar as aulas? Oi, Conrado. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, meu amorzinho. Que eu chamo de meu amor da gente. E tenho meu carinho especial para você. Obrigado por ter aceitado participar da live, tá certo? E, bom, Conrado, o que me dá confiança, tá certo? Eu acho que isso é a gente te cuide com o tempo, com a experiência, né? Então, como o Zezé e o Marcel falam, né? Bem, você tem que aprender. Depois você tem que conhecer. Depois você tem que pôr isso em prática. Experimentar. Para depois ganhar excelência nisso. Então, isso, quando eu vou fazer um curso, tá? Eu estudo em casa depois e põe em prática no consultório. Tá certo? Então, essa prática, o que ela faz com que eu faça isso em repetição? Testo. Funciona? Não funciona? Tá? Será que isso dá para fazer de tal jeito? Será que se a gente fizer tal coisa e não faz isso? Só que para você fazer isso, tem que ser a base. Tá certo? Tem que estudar anatomia, fisiologia. Porque os cursos que a gente faz agora, a gente incorpora. Né? O nosso conhecimento. Você não vai adquirir um conhecimento no curso. Você vai incorporar. Né? E isso é importante, porque daí, quando você faz isso, você repete, 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 repete. Torna-se isso aí uma... automaticamente. Automático. Né? Então, a repetição de uma coisa. Não é você fazer, pegar uma... Como eu falei na mesa, não. Pegar a tua apostila, fazer o curso pela semana e para casa, deitar e focar no cabelo. Isso não resolve nada. Tá? Porque as apostilhas do curso não são o seu conhecimento. São a sua direção. A sua diretriz. Por ali você pode estudar. Tá? Então, teve lá... Teve uma relação atômica, por exemplo, de uma... De uma membrana dural. Vai estudar o que ela faz, o que enerva ela, o que passa lá dentro dela. Certo? Qual que é a importância disso, tem movimento ou não. Qual que ela pode influenciar. Então, quando você começa a fazer isso aí, você começa a fazer essas correlações e começa a ficar automático. Aí você testa no consultório. Tá? Eu atendo pacientes aqui todos os dias. Eu só faço antipatia hoje. Então, meu atendimento aqui no consultório é de segunda a sexta. Começa às oito da manhã. Tem quarenta minutos de intervalo de almoço. Vou até umas três da tarde, sete horas da tarde. Tá? Em média, eu atendo em torno de onze, doze pacientes por dia. É tudo tranquilo, né? Certo? O Covid caiu. Eu diminuo um pouquinho. Tá tendo um dez. Tá certo? Mas, assim, cada um é um desafio. Mas, então, no mínimo, eu ponho a mão nesses pacientes. Todos eu ponho a mão. Tá? Então, isso também faz o quê? Você ter um pouco mais de percepção. Você treinar as suas mãos, tá? Você já sabe que tem uma profundidade. Então, você sabe o que é normal e você sabe o que é disfuncional. Então, quando você palpa, por exemplo, o Luiz brinca comigo. Toda vez que eu tô fazendo carinho nele, eu passo a mão no pescoço. Eu falo, ah, aqui tem um bloqueio aqui, tem um bloqueio aqui, tem uma tensão aqui. Eu falo, amor, para de me avaliar e comece a me fazer carinho. Porque vira um hábito, né? Então, quando a gente tá com amigos, por exemplo, o amigo começa, ah, tem uma dor aqui. Ele já começa a coletar dados pra fazer umas conexões, uma correlação. Tá certo? Então, isso torna-se um hábito. E isso eu faço com o maior prazer. Então, aonde eu for, eu vou ser o achopado. Não importa se eu tô aqui no consultório, se eu tô longe do consultório, eu sou o maior achopado. E quem me busca, tá, pra fazer, falar, não, mas pode olhar, porque claro que eu olho. E às vezes eu me ofereço, tá? Então, às vezes, ah, não, mas pode me ver essa coisa? Eu te faço com o maior prazer. Então, ser o achopata não é no consultório. Ser o achopata tem poder grau. Entendeu? Então, você vê isso, você olha pra uma pessoa, tá aqui precisando de ajuda, tá precisando de uma dor. Me incomoda ver uma pessoa que tá perto de mim com uma dor e eu sei que eu posso ajudar. Entendeu? Então, eu faço de tudo. Então, por isso que eu falo, Conrado, a experiência vem com a repetição. Desculpa, a pesada vem com a repetição. Então, a experiência que você vive, né, o dia a dia. Então, quando você fala assim pra mim, ah, não, mas tem uma boa mão. Não tem uma boa, mas treinada. Então, a locação, você pegar todos os dias aquele paciente e você sabe o que tá bom ou não. Às vezes, tem pessoas que tem que cuidar e fazer a técnica interna, tá? A técnica interna, por exemplo, a gente tem que saber, eu não fico lá vendo lá dentro, que tem na parte interna do paciente, né, a técnica interna vaginal ou interretal. Mas você já tem uma percepção de como é a anatomia e o que você tá pegando lá por dentro. Certo? E como eu vejo isso de na rotina, por exemplo, eu sei qual tipo de dor que o paciente vai ter. Então, tem uma dor que, ó, uma dor em queimação, pode ser uma tensão ligamentar. Ela começa a ter reflexo aonde ela estava, a queixa dela principal. Ah, me dói aqui na região inguinal. Vai ver que eu consigo pegar o ovário por dentro. Então, e essa experiência que eu tenho, essa rotina de tratamento que a gente tem, torna você um pouco mais, como eu digo assim, um pouco mais preciso na técnica. Tá certo? Então, você não precisa fazer tanta coisa pra chegar num ponto que é o principal. Então, essa repetição, como eu falei pra Ana, né, que o José me ensinou, depois das 500 manipulações, começa a ficar bem. Depois dos seus 500 pacientes, você começa já a entender um pouquinho dessa mecânica. Depois dos 500 pacientes, você começa a entender que você tem todo o processo nutricional, todo o processo bioenergético, bio, psicosocial, tudo que vai envolver essas estruturas. Tá certo? E você começa a adquirir essa experiência. Então, a experiência depois torna você em excelência. Tá certo? E que outra pergunta que você perguntou, Conrado, que eu falei? Eu perguntei também o que te motiva, o que te motiva hoje em dia pra poder dar aula. Certo. Conrado, quando eu recebi o meu primeiro convite do Zezé, e eu tava fazendo três anos já no motorista com ele, eu tinha medo. Eu perguntei assim, você acha que eu tenho capacidade? Porque eu achava que eu não tinha capacidade pra ensinar. Falei, não, você tem sim. Ele foi a primeira pessoa que me motivou. Porque eu nunca dei aula na minha vida. Nunca nem... Eu tinha horror a palestra. Eu tinha horror fazer entrevista. Eu tô aprendendo um pouquinho, né? Mas... Falar é comigo, mas pra começar era um pouco difícil. Então... Primeira coisa. Eu falei, olha, pra você fazer... Dar uma palestra, você tem que se preparar. Eu falei, você tem que estudar. Então, isso foi o primeiro fator. Mas o fator primordial chama-se amor. Eu amo fazer aquilo que eu faço. Eu amo ser osteopata. Eu amo ser... Eu respiro osteopatia. O tempo todo, né? E por que não compartilhar isso com os alunos? Então, o IDOT me deu uma oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui no consultório. Eu não sou pesquisadora, não faço tantos trabalhos científicos, né? Nem sei fazer essas coisas direito. Tem que aprender ainda. Mas a minha experiência clínica tem muitos resultados. Então, eu acho que compartilhar essas experiências, essas coisas no dia a dia, então, isso é uma forma de fazer uma propagação. Não tem filhos osteopatas. Tá? O meu mais velho, ele faz... Como é que fala? Fez o gênero mecânico, né? E o mais novo é que está fazendo arquitetura. Então, filhos osteopatas não tem. Eu tenho filhos osteopáticos. Tá certo? Porque eles vão fazer... Eles estão fazendo osteopatia. Então, cada aluno que entra na sala de aula, cada aluno que me refere como professora, eu já incorporo como meus filhos osteopatia. Então, todos vocês, né? Quem teve aula comigo e quem não tem, já cresceram bastante, né? São excelentes profissionais. E vou falar uma coisa, Conrado, quando eu... Isso pra todos vocês. Quando eu vejo vocês, tá? No nível que vocês estão, tá? Você, o Léo, o Matheus, a Ana, todos vocês que estão olhando hoje em dia no nível que vocês estão, não só esse, todos os professores dentro do Dote, isso me faz ter um orgulho. Um orgulho, assim, de mãe, sabe? Falar assim, nossa, que nível que vocês têm enxergado. Hoje, aprendo com vocês, tá? Aprendo com todos vocês, assim, isso que é importante. Por que que um pai tem que ir à mãe não pode aprender com os filhos? Muitos filhos não vêm pra aprender com os pais e tem que ensinar. Tá? E vocês não são assim também. Então, vocês ensinam muito a gente. Eu, digo porque eu sou mais velha, né? Mas, vocês têm uma bagagem que eu acho fantástica, sabe? Então, isso motiva também a estar junto com vocês dentro do Dote, né? Todas reuniões que a gente tem lá e, que às vezes pegam no pé dos mais velhos, dos dinossauros, mas é normal. Mas, assim, cada coisa que vocês falam, né? Nas lives vocês fazem. Gente, eu acho uma delícia, sabe? Eu pego lá, tem umas lives que eu gravo ainda, sabe? Eu fico vendo a pessoa atenção, pegando um caderninho e vou anotando as coisas legais. E vocês também têm que aprender coisas novas, sabe? E que eu não fiz esses cursos, vocês têm mais bagagem que eu, um curso que fizeram igual a Ana, é fantástico o curso que ela fez e o know-how que ela tem. Então, eu tenho o maior orgulho e respeito para o que ela faz, sabe? Tanto que eu quero ser aluna dela, ela sabe disso, né? Eu não tive a oportunidade ainda, mas eu já estou escrita no próximo curso dela. E o que vocês falam durante a palestra, gente, é fantástico, tá? As experiências que a gente troca no consultório. Se eu ficar só aqui no consultório, Conrado, acho que eu não teria essa oportunidade, tá certo? Então, essa oportunidade de estar dentro de Dote, essa oportunidade de estar junto com vocês, de aprender com vocês, encontrar tantos profissionais bons de fora, tá? Eu tenho a oportunidade de aprender com o pessoal que vem de fora. Tive a oportunidade de ter, hoje falo que amigos meus como o Fajardo, né? O Thorsten Linn, tá certo? Conheci a Carolina Stone, certo? O Barral, não é nosso, como eu vi na escola, mas eu tive a oportunidade porque estava dentro desse Dote, né? Então, a minha motivação, primeira, é o amor pela autopatia, tá? E eu vou falar pra vocês que o Dote é a minha casa, tá? O Dote, eu ajudei a construir, aliás, eu falo que eu tenho o maior orgulho disso, mas os primeiros passos do Dote, né, ele estava junto, tá certo? Então, eu tenho o maior carinho pra essa escola, eu tenho o maior amor pra essa escola, eu tenho a maior admiração pelo Zezé, que sempre passei pro primeiro professor, e eu adoro, um dia que eu não fui lá fazer a clínica de escola, por exemplo, tá? Ele fazendo os estudos dos casos clínicos, eu queria ficar só na sala pra ouvir ele falar, né? Porque é muito legal, sabe? Eu falo, gente, que saudade de ter aula com esse cara, esse cara é muito importante. Então, os alunos, fazendo as mensurações, eu achei aquilo coisa mais linda, né? Então, eu também tenho que aprender, eu aprendo muito dentro da escola, então, essa é a minha motivação também, né? Então, eu igual o Luiz, assim, não, mas você não precisa, né, dar aula. Eu aprendo muito bem no consultório, ele ganha, ganha dinheiro, tá? pode ganhar conhecimento também. Então, isso eu tenho dentro de uma escola, né? Então, eu tenho essa oportunidade de estar sempre atualizada, né? Então, tenho, já fomos pra fora do Brasil representando o IDOT e conhecendo várias coisas. Isso eu fosse, eu tentei na, na BSEU, uma vez que eu fui pra Londres, mas não consegui a abertura lá. só conseguindo quando fui com o IDOT, tá representando o IDOT e fomos muito bem referidos lá, tá? Então, a gente, assim, tem o nome do IDOT lá e eu não sou, obviamente, somente a professora Norma, porque a professora Norma não entrou, mas eu entrei com o IDOT, tá certo? Então, são vários motivos, né? e que dinheiro, Conrado? Eu acho que não é tão importante, sabe? Eu te mantém, a tua vida, tudo mais. Mas a partir do momento que você começa a ganhar experiência, ganhar know-how disso aí, tá? As pessoas vendem a você. Então, daí eu acho, eu cobro o que eu acho que é justo para um profissional. Tem tempo que a gente estuda, tudo mais. Mas é, se um dia falar pra mim assim, ah, você ganha mais do que eu só ganho, não tem problema nenhum, tá? Mas o meu conhecimento para eu ganhar mais no consultório, eu tenho que ir em dia com o lugar. Isso vem do IDOT, tá? Então, tudo isso me acrescenta, isso me forma a Norma Oxiopata. Então, as conversas que a gente vai, vai sair para tomar uma, eu não tomo uma cerveja da gente, só gin tônica e algumas coisinhas que a gente toma de unicânica. Mas a, o carinho que você recebe a gente, nossa, eu fico super feliz quando eu vou, sabe? o carinho que eu sou recebida lá em cada sede, nossa, é muito, muito legal, né? Eu fico até com vergonha quando as vezes eu chego lá, ai, professor, eu só quero te conhecer, eu sou sua fã, eu não conhecia o aluno. Eu vejo como que a gente pode influenciar um aluno a crescer também dele na profissão, né? então a gente tem que estar afim, porque um dia nosso tempo no mundo é finito, um dia a gente vai embora, tá certo? Mas a, sem te deixar também algum exemplo para alguém, para os alunos, não é certo? Querem fazer isso que a gente faz, ajudar as pessoas, então profissionalmente já fica muito bem realizado, né? Então a, essa é a minha motivação, sabe, Conrado? Porque eu acho que a gente tem que estar assim, eu não vou levar nada disso para quando eu for embora desse mundo, ainda bem que a gente morre num dia, né? Mas vive a vida inteira. Então a, até lá, enquanto eu estiver respirando, eu ainda vou estar respirando como um osteopata, tá certo? Espero que eu viva bastante, né? Não sei se a gente não está bom, né? Mas, mas assim, enquanto eu puder andar, enquanto eu puder, é, ter consciência de passar uma boa aula com os alunos, fique tranquilo que eu vou estar ativo. Eu também estou me achando muito velha, não fala que eu estou, eu estou me achando uma melhor menininha. Bom, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Norma. E a gente... E a gente... Boa noite... Boa noite... O IDOT Entrevista está de volta para o último bloco da série de perguntas para a professora D.O. Norma Nossaki. E eu gostaria de começar essa rodada de perguntas, professora. Queria fazer uma pergunta. Quem é a Norma? Bom, a Norma nasceu em dia 25 de agosto de 1964. Sou casada com o Luiz Nossaki. Nós dois nascemos em Presidente Prudentes, somos Presidentes Prudentes da Sambaula. Sou mãe de dois filhos, o Rafael, que tem 29 anos hoje, e o Gabriel, que tem 23 anos. O Rafael, ele é engenheiro mecânico, formado pela UFSC de Santa Catarina, e o Gabriel está fazendo arquitetura no Mackenzie, está no terceiro ano, certo? E eu sou uma pessoa simples. Não gosto de grandes baladas, não gosto de grandes festas, assim, certo? O meu negócio é chegar no lugar, sentar, conversar, bater um papo, um barzinho. Eu não gosto de tomar cerveja, esse negócio. Mas gosto de companhias. Então, gosto de ficar em casa também. Gosto de curtir a minha família, a minha casa. Eu moro em Maringá, no Paraná. E há vários anos, desde 1985, quando eu vim para Maringá já. E tenho, assim, adoro assistir filmes, quando eu posto também, né? Gosto de ler, certo? Gosto de estudar, porque eu não estou estudando, né? Que coisa é a mesma parte de lazer. Andar de bicicleta, aquilo. Meu marido tem uma loja de bicicleta. Mas sempre eu fumo apaixonada pela vida. Sabe? Eu acho que... Não que a vida seja curta, mas a vida intensa. Então, a gente não pode ficar perdendo tempo com coisas futas, com coisas, assim, que não valem a pena, tá? Gosto de cozinhar. Então, esse é o meu grande dilema, porque eu gosto de comer também, tá? Além de cozinhar, eu gosto também de comer. Então, às vezes, estou brigando com a balança, né? Por causa disso. Mas a minha vida é simples. Essa é a norma. E também tem um filhinho chamado Gohan, que é meu cachorrinho. Que é o schnauzer. Meu cachorro na lá de casa. Muito bom. E nesse... No continuar desse bloco, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a professora Norma. Queria convidar o professor Conrado para fazer a sua pergunta. Oi, Norma, de novo. Norma, o Luiz, ele disse que vocês se conheceram num campeonato de vôlei da colônia japonesa. Tá? Onde ele organizava o torneio de vôlei do Departamento de Jovens da colônia. E você era jogadora de vôlei. Ele disse que vocês realmente se conheceram, né? Conversaram a primeira vez quando você foi tirar uma dúvida com ele sobre o torneio. A minha primeira pergunta é se você realmente tinha uma dúvida sobre o torneio de vôlei ou se você já estava paquerando ele e queria um pretexto para se aproximar. E a segunda pergunta, né? Que no mesmo campeonato vocês dançaram. Informações vindas... Agora eu estou falando a fonte do Luiz. Ele falou que vocês dançaram nesse mesmo campeonato, nesse mesmo evento. Se beijaram a primeira vez, né? E começaram a namorar. Depois de sete anos, pelas contas do Luiz, tá? Vocês se casaram, né? Depois de quatro anos veio o Rafa. Depois de quatro, cinco, seis anos, não sei, veio o Gabriel. E por último, né? Que é a segunda pergunta. O que mudou da Norma daquela época, desse primeiro beijo com o Luiz, dessa fase da sua vida, para a Norma de hoje? Isso é sacanagem, né? Vocês estão vendo os bastidores, né? Ai, só o meu marido mesmo. Então, Conrado, realmente aconteceu tudo isso aí, tá? Eu não, eu fui te chamar dúvida mesmo, porque tinha que colocar a gente em tinta e separado. Mas eu nunca, você vê, eu conhecia a família dele, mas não conhecia ele. E nesse campeonato, a gente já tinha visto ele algumas vezes. Mas, ele paquerava, eu paquerava outro menino, e uma outra menina paquerava ele. Sabe? Só que a cara estava de olho em mim. E de repente, esse menino que eu sou paquerado é uma amiga minha. Falei, ah, saí fora. E nessa hora que eu fui pedir essa informação pra ele, que era duas semanas de campeonato, ele foi bem solista demais. E aí eu olhei, sabe aquele olharzinho assim? Ah, japonêsinho me interessa. Mas, Conrado, fala a verdade, esse cara é o grande estudo da minha vida. Eu acho que foi a coisa que Deus fez mais certo da minha vida pra ter colocado ele no meu lado. Sabe? Porque, ele é de uma força impressionante. Então, ele, eu só chorava, né? Porque eu era muito imatura naquela época. Então, tudo que aconteceu na minha vida, eu chorava. e eu falava assim, eu não preciso chorar. Ele me fez muito forte. Sabe? Ele me ensinou a pensar de uma forma mais racional. Então, não ficava passando a mão na minha cabeça. Falei, não, você não é capaz, sim, de fazer as coisas. Né? Sempre me admirou. Foi uma pessoa que sempre esteve, deu tudo pra mim que eu pudesse estudar, tá? E falar disso também, isso nem sempre é fácil, porque, lógico, a gente tem as nossas diferenças, às vezes, não pensamos igual, tá? Mas, eu falo pra ele assim, que ele é o grande amor da minha vida. Até hoje, sabe? Digo muito que eu conquistei, que eu conquisto graças a ele. E, ele nunca, nunca, nunca quis ser, eu conheço várias pessoas que às vezes, saber que a mulher tá crescendo, alguma coisa, né? Querem que ela seja menor que eles. Não. Ele sempre deixou eu crescer, sempre deixou eu brilhar. Ele fazia de tudo pra que eu pudesse estudar, sabe? Eu cuidava dos meninos e mais. E até hoje, Conrado, sabe? A gente, fala assim que a gente se ama bastante, né? Nós não somos iguais, graças a Deus, sabe? Somos muito diferentes, com muitas coisas, mas ele é meu suporte, eu sou suporte dele. Então, a gente cresce junto. Sempre eu falei assim, casamento você constrói, você destrói, a opção é sua. A gente decidiu construir um casamento. Ele me deu dois filhos maravilhosos, sabe? O Rafael é uma pessoa ímpar, né? Ele foi um anjo que Deus me mandou pra me curar como sentimento de filha, como sentimento de mãe. Eu tive uma história meio contubada quando criança, mas é um menino ímpar. O Gabriel, então, também, é uma ligação muito forte que nós temos, nós quatro em casa, né? E a... Eu falo assim que Deus me deu um privilégio muito grande de ter uma família muito bonita, sabe? Não somos perfeitos, nós não somos referência pra ninguém, mas pra nós, é muito gostoso ficar entre nós, né? Agora, com a tensão do convite, o Rafael veio pra Maringá e tá aqui com a gente, tá todo mundo em casa, então, eu tô com o Rafael, com a namorada dele, que é a menorinha, né? Com a Letícia, meus dois cachorrinhos com meus netinhos, caninos, né? E o Gohan, tá uma festa lá em casa. Mas, Conrado, é uma delícia estar em casa, sabe? É uma delícia estar com meus filhos, é um prazer estar com todo mundo junto, a gente adora viajar junto, sabe? Porque é todo mundo mesmo quarto pela Movoca, a gente adora fazer uma comida por na mesa que a gente tá conversando, a família é tudo, é uma base, né? A minha primeira família foi uma família muito frágil, mas a gente construiu, eu e principalmente o Luiz, conseguimos construir uma família muito forte, né? Então, é aquela frase que todo mundo fala, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, no meu caso, ao contrário, tá? Atrás de uma mulher tem um grande homem. Então, é... Pra que eu chegasse a D.O., pra que eu chegasse a estudar como eu cheguei, ele é meu suporte mesmo, né? Então, e a base de uma família você constrói primeiro o casal, depois os filhos, tá? Se você perder essa primeira base, tá? Se os filhos não conseguiram também ter uma boa referência. Jamais deixam, jamais desistam de um casamento, jamais desistam de construir alguma coisa, tá? Às vezes não dá certo. Então, deixa o outro ser feliz, tá? Deixa o outro na direção. Mas a pessoa que você se compromete a estar junto, esteja junto, tá? E não é por convicção, ah, ele tem que gostar de lasinha como eu gosto de lasinha. Não. Tá? Ele pode ser vegano, eu posso ser carnívora, tá? Você respeitar o outro, tudo fica tranquilo, tudo fica certo, tá? E o único sentimento que une a gente chama-se amor. Então, e do amor vem o respeito, do amor vem a companheirismo, tá? Hoje de manhã já, acho que eu sabia dessa entrevista, tá? Me deu um beijo, ele falou assim, amor, te amo muito. Tá? Isso não tem preço, tá? Isso não se paga com nada, isso é sentimento, né? E a gente precisa desse sentimento, porque isso, através do amor, você pode transformar todo mundo. Então, ele me transformou, né? Para ser uma pessoa muito forte, né? E meus filhos, é uma, eu falo assim, que eu tenho o privilégio e a honra de ser a mãe deles, certo? Porque a gente tem que construir os nossos filhos para o mundo e entregar filhos bons com valores e virtudes. E, graças a Deus, meus filhos têm isso muito forte dentro deles, tá? Então, não sou exemplo de a mãe superfeita, não, porque tem muitas falhas. Só que nessas falhas, eles mesmos já falaram para mim, mas tem que mudar disso, mudar aquilo. E eu aceito, tem que ouvir, né? Quando a gente erra, a gente chega e aprende com isso. Tá certo? Qual que foi a tua pergunta mesmo? Foi só para responder? Não, respondeu. Eu só queria também saber uma palavrinha assim, ó, você já estava paquerando ele ou você foi tirar uma dúvida sobre o campeonato? Não, primeiro foi paquerado, né, Conrado? Mas depois brotou aquele, aquela química, sabe? Acho que meu DNA já mudou com o dele, falou, ah, é isso aqui. Biologicamente, casou as células ali, né? Ah, é. Eu olhei para aquele japonesinho ali e falei, nossa, que menina, bonitinho, né? Obrigado, Aí quando deu o primeiro mês, né, Conrado? Aí já transformou o mundo, você fica flutuando assim, né? É bom ter isso. Obrigado, professor, obrigado mesmo. Obrigado a você. Muito bom, muito bom. Professor Matheus, sua pergunta, por favor. Vamos lá. Acho que de certa forma tem uma continuidade do que você veio falando. A gente vive, né, uma vida de muitas vezes ter que abrir mão, como você já falou de algumas coisas, ter que se esforçar um pouco além do que a gente às vezes espera, né? E uma das coisas que a gente sente muita falta, acho que é a família, né? E a minha dúvida era muito com relação a isso, como que foi essa tua questão, essa tua relação com os meninos, com o Luiz, né? Pra você conseguir conciliar a osteopatia e família. Como que você fez, como que você levou isso, né? Você falou um pouquinho, né? Que você nunca deixou ninguém pra trás, você não abriu mão. E como que você conseguiu fazer isso, né? Porque hoje eu tenho meu filho, né? O Léo e tal, a gente tem, né? Essa questão de chegar em casa e estar sempre com os nossos filhos e ter aquela vontade de estar ali. E como que você fez isso? Então, Matheus, isso começou da primeira vez que o José me convidou pra dar aula, tá? Eu lembro que eu pedi pra mim dar aula, a primeira aula foi fazer esse café e os meninos eram pequenos ainda, né? Então, como as aulas eram sexta, sábado, sexta-feira, noite, sábado, domingo, a gente conseguia fazer com que o Rafa fosse com a gente porque o Gabriel era pequenininho. e eu só pedi uma coisa pra ele. Eu falei, Zezé, eu só tenho uma condição, eu posso levar minha família junto? Naquela época nós não andávamos de avião, andávamos de carro mesmo. A gente viajava só de carro, era mais fácil, porque tinha poucas sedes, né? E ele falou assim, não, deve não. Ele falou assim, você deve levar as crianças junto com você pra você manter a tua família. Eu falei, então tá bom. Até ele falou assim, queria o idote apagar as despesas dos meninos. Ele falou assim, não. O idote ia pagar as despesas do professor. A minha família, eu que vou levar. Tá certo? Daqui a pouco eu vou vir os outros professores também, e esse também tem todo o direito que eu tenho. Então, pagar a minha hospedagem e as coisas que eu tinha que pagar as despesas, tudo bem. Eu não vou fazer pra minha família, não. E o Luiz sempre dispôs a estar comigo. Então, é só não, mas você fica muito cansado. Então, vou dirigir pra você, que ele dirige muito bem também. Levava os meninos. Eles adoravam. Então, pra eles era uma festa no final de semana, porque ele dá aula no final de semana. O lugar que mais eu gostava de ir era em Santa Fé. Porque lá, ficava naquele hotel que é super legal, né? Tinha uma liberdade, assim, conheceu o Léo lá, você lembra? Léo jogando sinuca. Até hoje eu se lembro disso. Então, foi muito legal. E o idote, os professores, os alunos, receberam a minha família. Não foi somente nós que fomos. Mas todos eles começaram a se envolver. O Luiz, ele é muito bem recebido. Tanto que ele lembra de todos eles. Então, a gente fazia churrasco lá em Santa Fé, a gente fazia isso aqui. Então, todo mundo que eu ia estava me perguntando, cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Cadê as crianças? Então, isso fez com que também eu me sentisse à vontade pra ter essa relação. Levar os meus, na família. E o Luiz me ajudou muito. Então, a gente ia pra todo quanto é lugar, viajava junto, tive essa vontade. Depois foram crescendo e começaram a ficar mais longe as sedes, eu tinha que pedir avião. Então, agora, e realmente, pela loja que eu também tenho, ele tem uma loja muito bem reconhecida aqui em Maringá, de bicicleta, né? Então, eu também tenho a parte empresarial que eu tenho, sempre dá pra sair. Mas, depois a gente tinha mais viagem mais sozinha. E quando eu comecei a viajar sozinha, Matheus, eu pensei assim, o meu filho, os meus filhos não podem pensar na minha ida, tem que esperar a minha volta. Então, sempre que eu fiz o quê? Não, mamãe vai, mas eu vou tentar uma lembrancinha pra vocês. Então, eu estava conectada com eles o tempo todo. Então, ligava, tudo mais, quando eu podia ir comigo, eles vinham. e eles foram ver na importância do meu trabalho. Então, quando eu chegava, por exemplo, dentro de uma sede que eles iam, todo mundo queria conversar comigo, os alunos, os professores, né? E brincavam com os meninos, brincavam com outros, muitos achavam o máximo. Então, até nisso, o idote também fez uma coisa bonita, essa transição. Mas, Matheus, não é o tempo que você fica com o teu filho, tá? é a qualidade. Então, o Noah, ele vai ver como você é, tá? O Noah vai sentir o orgulho do pai que você é, tá? A Lara é uma pessoa muito forte na sua vida. Então, é a sua base. Então, o que você está construindo agora, você vai deixar pra ele, tá? Principalmente, os seus valores e as virtudes, tá certo? Ele vai ver isso. Ensinta os filhos ser honestos, ensinta os filhos ser retos, não saia dessa retidão, tá certo? Que isso só pode transformar-se em orgulho, tá? Que eles vão espelhar o que você faz, vão espelhar o que você fez, tá? As tuas atitudes, que você vai conseguir um bom cidadão, que ela vai conseguir uma boa pessoa, que é isso que é o mais importante, tá certo? Não é porque, ah, aqui na semana eu estou dando aula, ele sabe que você está trabalhando, tá? E trabalha é uma virtude, é dignidade. Então, e se me espelha, tá? Não vai estar esperando do governo uma mesadinha, tá? Não vai estar esperando do governo uma coisa, não, está indo atrás, certo? Então, ensine isso. Isso só aprende através do espelhamento, está certo? Muito obrigado. Obrigada, muito bom. Agora eu queria convidar a professora Ana Lança para fazer a pergunta para a professora Norma. Norma, uma outra coisa que eu gosto muito de conversar com você quando nos encontramos é sobre as viagens. e, então, num cunho mais pessoal, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, para as pessoas que vão assistir, essa norma, essa norma que gosta de viajar, o que você gosta de fazer quando você viaja, essa norma mais descontraída, os lugares que você conheceu e que você gostaria de voltar, os lugares que ainda você não conheceu e gostaria de conhecer, essa norma que a gente conversa tanto quando a gente se encontra e é tão bom. Como você sabe, Ana, eu adoro viajar, né? Eu falo assim que se não fosse o antepato eu acho que seria a linha turística que depois ia viajar pelo mundo todo e ganhar dinheiro ainda, né? Mas eu adoro, porque eu acho que viajar você ganha muito mais do que a viagem. Você ganha conhecimento, ganha experiências, né? Ganha maturidade de estar no país principalmente com uma língua diferente, tá? no Brasil você começa a ver diversas culturas também diferentes dentro do próprio Brasil. Eu acho isso muito rico. E como você sabe, eu não tenho preguiça para viajar. Se você precisar vamos amanhã, vamos, vamos dar uma roupinha na mala e vamos embora. Aliás, eu não estou nem levando roupa, compra lá. É mais fácil. E aí, leva a mala vazia. E aí, Ana, acho que a primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil foi depois de quase 40 e poucos anos. Foi para os Estados Unidos, tá? Então, me abriu o mundo. Porque antes eu só tinha ido para o Paraguai e para a Argentina, na divisa aqui do Estado. Mas, ir para fora mesmo do Brasil foi em 2012 que a gente viajou. E foi com toda a família, tá? Foi uma experiência única. e no começo o Luiz tinha um pouco de resistência para viajar. Mas depois que começou a conhecer o que era modernidade, o que era coisa boa, agora a gente tem o pézinho lá fora, né? E antes eu tinha que fazer muito esforço para ele viajar. Agora eu posso fazer menos esforço, né? E aí, Ana, depois fomos para o Chile, que estão fazendo viagens em clínicas nos sistemas também. Aí fui para a Barcelona para fazer um curso na escola das partidas de Barcelona. O Luiz foi comigo, tá? Aproveitando e ficamos viajando para um país fantástico também. Aí eu consegui em outras viagens, né? Então eu já fui para Amsterdã, para Londres. Londres acho que fui três vezes. Fui para Paris, tá? Paris também fui duas vezes, mas voltaria de novo, né? Fui tendo ano retrasado e também fui para a Itália. Fizemos turna na Itália e foi uma viagem muito legal, sabe? Acho que a cultura italiana é uma coisa que eu sempre quis conhecer também e até levar umas cinco multas lá para parar num lugar proibido na tal das ATL, tá? As multas chegam depois de um ano, mas chegaram em euros, tá certo? Então tome cuidado lá. Deu ano passado nós fomos para Portugal, logo depois do Congresso. Eu saí direto de Santos para pegar o voo para São Paulo. e foi só eu e o Luiz. Mas é uma viagem fantástica que nós fizemos. Eu adoro viajar. E não só para ganhar conhecimento. Então são viagens diferentes. Eu também gosto muito de história. Então conhecer os locais, tem um valor histórico muito grande, conhecer as obras que sempre você vê pelos livros. De repente você chega lá e vê Torre de Paris, a coisa mais linda. Aquilo me encantou demais quando eu estivei lá. E eu também adoro, como você sabe, trazer umas lindancinhas. Então ontem eu vou adoro carregar uma louça, adoro trazer um bibelô. Minha geladeira está cheia de imãzinhas onde eu passo que eu vou trazendo. E no retrasar nós tivemos a oportunidade de fazer a We're a Clip Peridote. E foi um privilégio conhecer a escola do Fajardo. Ele deu uma aula exclusiva para nós, para o nosso grupo. E foi uma aula fantástica também. Foi uma recepção assim, super, eu fiquei até emocionada pelo valor que ele deu para a gente ter prestigiado lá em em São Sebastião. Fui para Berlim conhecer, participar do congresso do Thorstein. Foi fantástico, teve grandes nomes da espatia lá. Depois eu fui para Londres conhecer a DSO e depois eu fui para Manstone, conhecer a DSO. e lá nós fomos recebidos realmente com todo o respeito, sabe? O diretor da escola vai buscar uma estação de trem e tinha toda uma recepção, sabe? Eu fiquei impressionada. E conhecer outras escolas, a gente vê quem está para trás, não. A gente, o nosso nível de escola é muito bom. Então é um privilégio, tanto a parte profissional, quanto a parte pessoal, quanto os passeios, eu acho que tudo agrega. Então quem me conhece mesmo, como falei, gosto de fazer lembrancinhos, né? Então traço, eu trago azulejo, trago porcelana, trago prato, trago um monte de coisa. Eu às vezes tenho que pagar sete bagagens dando tanto peso que eu trago, né? E quando eu vi, eu trago livro. Aí fica uma beleza. Mas adoro, sabe? É uma das coisas que eu aprendi a conhecer, é uma coisa que me faz muito bem, tá? É cansativo, porque fisicamente não dá para se descansar. Mas o prazer de conhecer pessoalmente grandes lugares, né? Acho que é um privilégio, sabe? E poder, também às vezes, fazer umas viagens com a própria família. Teve uma viagem, nós fizemos em 2017, fizemos uma viagem com a família para a Europa. Eu compravamos em Miserdã, Bruxelas, Paris e Londres. Nós quatro, né? Tudo de treino. Nossa, foi uma viagem muito legal. E meus meninos são muito parceiros, sabe? Os caras são, os meninos são bem legais, né? Não fico reclamando da viagem, como o que tem para comer, se dá para jantar janta, se não dá no janto, né? Então, é uma viagem gostosa e prazerosa. Entendo que nós fizemos essa viagem para a Europa, quando eu andei para Cancún, no México, uma vez, e o meu filho mais velho tinha ido fazer um curso de línguas em Alemanha, em Munique. daí o meu mais novo falou assim, mãe, eu nunca fui para a Europa, né? Só você, o pai e o Rafael. Eu falei, ah, Gabriel, mas você foi para o Canadá para fazer intercâmbio. E ele falou assim, meu senhor de quarto, comemos todas umas 24 horas para ser a contenção do Covid, né? E foi uma viagem delícia. Então, eu procuro marcar, eu li uma viagem a cada dois, três anos, só a família. Eu acho importante também você estar com seus filhos, estar com a sua família, tá? Porque, às vezes, você está no Google, está com amigos. E nem sempre você está curtindo a sua família. Então, faça uma viagem só vocês, sabe? Você e seu marido é importante, você e seu marido é importante, né? Às vezes, você e sua família, você e seus amigos também é importante. Mas, tem um tempo para cada vez, né? Eu acho muito legal. Então, viajar é uma coisa também que me encanta. E, enquanto eu tiver perninhas, né? E bolsinhas para comprar, eu vou aproveitar bastante para fazer essas viagens, tá? Obrigada pela pergunta, Ana. Obrigada, Ana. E, para encerrar esse bloco de perguntas, né? Esse ciclo de perguntas que eu vou convidar o professor Leonardo para fazer a pergunta para a professora Norma. Norma, então, para que nós possamos encerrar esse bate-papo, nós, assim, eu me incluo nisso como amigo e colega de profissão, e os alunos também te veem como uma pessoa, uma referência que você realmente é, que teoricamente conquistou tudo, né? Então, você, você é esposa, você é mãe, você, dentro da osteopatia, conquistou as suas titulações, tem a sua clínica muito bem já estabelecida há muito tempo, e você contou muito do seu passado. O que nós queríamos saber agora, quais são suas perspectivas futuras? O que que falta? Quais são os sonhos que você ainda não realizou? Tanto num aspecto pessoal, o que que a norma busca ainda, e profissionalmente, o que te falta, o que te move, quais são os seus planos para o futuro? Obrigada pela pergunta, Léo. Ainda falta tudo, tá? Ainda falta muita coisa para aprender, ainda falta muita coisa para eu ver, tá? Então, profissionalmente, eu acho que a gente nunca pode deixar de aprender. então, a cada dia um desafio, quando abram um livro, para nós, preciso aprender isso aqui, é quando você ouve um colega falar, nossa, não conheço isso, então a gente sempre tem que ser um eterno aprendiz, sempre. Então, não somente na parte profissional, mas na parte pessoal. E ter humildade que a gente pode mudar. Tem muita coisa aprendendo o meu lado pessoal. Meus filhos me ensinam muito, meu marido me ensinam muito, meus pacientes me ensinam muito, tá certo? Então, enquanto você tiver um contexto, a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa, né? Então, não tenha a pretência de achar que você sempre vai saber tudo. Eu falo assim, quem acha que sabe tudo está soberba, porque a partir do momento você não quer aprender mais nada. Às vezes eu falo para os alunos, se você estiver disposto a ensinar, durante a sala de aula, você não está disposto a aprender. então, quando você for fazer um curso, seja para aluno, tá? Fique quietinho lá, não fique interrogando o professor, vá lá para aprender, né? Abaixa a cabeça que tem mais para se ensinar, né? Então, você é um eterno aprendiz. Vocês vão me ver na sala de aula sempre, tá? Quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar sempre querendo aprender com todos os colegas, né? Professores que vêm de fora, professores daqui, vocês todos podem ensinar muito para a gente, o que me falta ainda é somente uma coisa, quanto tempo eu tenho de vida, só que eu não me preocupo quanto tempo eu vou chegar lá, né? Só que nesse tempo, daqui para frente, eu posso construir de melhor, que eu posso me dar de melhor, tá? Então, eu falo assim que, eu acho que é isso que a gente faz com que nossa alma vive, tá certo? essa curiosidade, essa empolgação, né? Hoje você vê, por exemplo, a Helena, tão linda, crescendo, tá? Nascimento é um futuro, né? Então, as coisas que ela vai descobrir ainda, tem que vivenciar isso com ela, tá? Meus filhos já estão numa fase, daqui a pouco eu vou ter uma avó de crianças, né? Espero, né? Então, vou ver um dia meus netinhos crescerem também. E é uma outra geração, é um outro tipo de percepção que eles vão ter, é um outro tipo de mundo, né? E é um privilégio estar nessa transição, né? Eu falo assim que, hoje em dia, que essa situação que nós temos na mídia rural, teve uma coisa boa, tá? Todo mundo está junto, tá? As famílias estão juntas, tá? Nunca se teve tanto tempo com os teus filhos. E uma paciente me falou essa semana e eu falo assim, Norma, a minha filha tem sete anos de idade, eu nunca passei tão tempo com ela. Eu falei, é um privilégio, aproveita. Porque é para quê? Então, todo dia, ela é um aprendizado, todo dia é um mundo diferente. Você respira diferente no dia seguinte, você vive emoções diferentes, tá? E o mais importante é que esteja exposto a viver isso aí, tá certo? A não passar somente por cima das coisas, né? Então, eu não me preocupo tanto com o futuro, eu me preocupo mais com o presente. O que eu posso fazer hoje vai ser melhor amanhã, né? Então, e é uma coisa criatural, uma conquista, isso aí. Eu não conquistei tudo ainda na osteopatia, e tenho nem pretensão de fazer isso, tá? Porque eu acho que a osteopatia é uma construção. Então, todo dia eu quero pôr um tijolinho ali para que eu possa ser uma profissional melhor, tá? Todo dia eu quero ser uma pessoa melhor, né? Então, ter humildade e reconhecer que tá errado, tá? Saber que você tem que fazer mais coisas diferentes, saber que tem que mudar. Então, a partir desse momento em que você consegue ser flexível na vida, consegue ter resiliência na vida, você se transforma em todas as áreas, tá certo? Ter conforto de uma casa boa, de um carro bom, tá certo? Isso é coisa material. Mas se você não estiver bem com você mesmo, você não vai dar bem em lugar nenhum. Então, isso nos vai repercutir bem com o seu Léo, uma pessoa legal, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aliás, um ótimo roxopata e ter uma família estruturada, ter uma base boa. Corrige tudo, sabe? A gente tem que corrigir. O que que tá dando errado? Vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer se essas coisas dão certo. A partir do momento que o seu meio ambiente tá mais harmônico, você consegue jogar esse ponto também. Tanto profissional quanto pessoal, tá certo? E é um privilégio, sabe? As dores vêm, então perdi meu pai há dois anos atrás, perdi minha mãe há cinco anos atrás, mas a gente vê que é um ciclo, certo? Se tiver o ciclo deles também, eu vou ter meu ciclo também. E uma única coisa, quando eu vi que meu pai tava muito doente, eu falei pra ele assim, pai, não sei quanto tempo você tem de vida, porque ele achava que ele fosse morrer. Aí ele se despediu de mim. E eu tenho uma ligação muito forte com o meu pai também. E ele falou assim, papai tá achando que vai morrer? Ele falou, fez assim, que eu tinha tentado a primeira vez ser dele. Aí eu falei pra ele assim, então eu vou te falar só uma coisa, papai. Muito obrigado. Obrigada por tudo que você me citou, tá? Obrigada por... Você foi pra mim. Obrigada por terem construído uma pessoa boa, tá? Ter sido uma pessoa honesta, certo? Aprendi a estudar com você. Meu pai sempre apresentei curso superior, mas ele tinha... Gostava muito de ler. Então, agradecer pelo que foi de bom. A minha mãe teve uma força de determinação muito grande que eu também puxei a ela. Ela tinha as suas dificuldades, mas não é isso. E no final da vida dela, falei pra ela assim, mãe, eu tenho quatro coisas pra te falar. Todo mundo conhece essas frases, tá? Me perdoe, sinto muito, eu sou grata por resistir e eu te amo. Mesmo nunca ter ouvido dela essa palavra, eu falei pra ela. Isso me fez uma pessoa melhor. Então, a gente aprende todos os dias, sabe, Leão? E isso faz que a gente seja uma pessoa melhor. Eu não quero ser exemplo de ninguém. Mão judício, não tenho pretensão disso. Mas eu acho, sim, que... seja um pouquinho só no mundinho, um pouquinho de luz, eu acho que as coisas começam a brilhar. Tá certo? Obrigada pela pergunta. muito obrigado, professora. Atrás de uma grande profissional, uma grande pessoa, e é isso que a gente espera desse programa. mas... ainda não acabou. Agora a gente vai entrar no momento, no momento papo reto, onde eu vou fazer uma pergunta, ou apenas deixarei um tema no ar, e o seu desafio é responder em apenas uma palavra, ou no máximo em uma curta frase. Certo. Pronta? Vamos lá? Vamos. Então, vamos lá. Professora Norma, o que te inspira? A vida. Evoluir é? Aceitar os desafios da vida. Um livro. É... Tem tantos livros. Mas é... Um livro começa a... A qualidade começa em mim. Em Tom Schultz. Seu maior medo? É... Meu maior medo, Fábio. Não poder fazer... É... Magoar as pessoas. Seu maior sonho? Meu maior sonho? Ver as pessoas num mundo melhor, meus filhos num mundo melhor. Um hobby. Viajar. Isso é melhor. Sua maior dificuldade? Às vezes, eu sou um pouco controladora. Quer ser todo o meu jeito. Sua maior qualidade? Acho que é simpatia e também querer o bem das pessoas. Ser professora é? Amor. Ser osteopata é? Amor, paixão e privilégio. Família? Tudo. Ser mãe? Uma bênção. É um privilégio ser mãe. dos meus filhos, principalmente. Professora Norma, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer conhecer um pouco mais da sua história, suas opiniões. Agora, eu gostaria de convidá-la para as suas considerações finais. Obrigada. Obrigada por você ter intermediado também essa entrevista. E, realmente, a cada vez que eu vejo você fazer essa entrevista, intermediar, o quanto você é bom nisso. não só como o Xopata, tá? Mas, nesses momentos nossos de contenção, o que você está fazendo pelo idócio, está fazendo pelos alunos, é fantástico, tá? E não só você, mas todo o staff que está por trás disso. Tá certo? e o Rafa, o Xande, a Susan, todo mundo ali, o que vocês estão nos sentindo para a gente e faz com que isso torne-se muito mais leve, mais tranquilo para nós. Tá certo? E quero agradecer, tá? A Ana, por esse carinho todo que ela tem por mim, tá? É, você sabe muito bem que você mora no meu coração e sempre vou te levar. Não é como minha aluna, não, é como pessoa. A pessoa que você é, tá certo? É um privilégio ser sua amiga, tá? É um privilégio compartilhar isso com você, tá certo? O Léo, também, lembro de você interrogando as aulas, tá, Léo? e querendo sempre ser curioso, buscando tudo isso, falei, esse menino vai longe, tá? Esse menino é um orgulho que eu tenho, esse menino vai se fazer transformar a vida das pessoas, continuar assim, tá certo? Matheus, você também, não só me salva quando meus computadores dá, eu encho os computadores do meu notebook de vídeos, eles podem ver, tá? Não é o caso disso, mas você é uma pessoa fantástica, tá? Esse conhecimento, essa desacenação que você tem, essa motivação que você tem, tá? Essa inteligência acima da média, eu vejo você fazer coisas fantásticas, assim, no teu dia a dia, com resultado, então a gente, mesmo tendo uma proximidade tão grande, a cada reunião, a cada vez que eu vejo você falar alguma coisa, isso me apresenta muito, tá? E com o radinho, você sabe que você mora no meu coração, né? Então esse menino, como eu falei, tá? Ele me chama de amorzinho, também me chama de amorzinho, e meu marido sabe disso, tá? E é um cara, assim, especial, iluminado, tá? Que amo, assim, de paixão, porque é muito bom estar perto dele, tá? É muito bom, tá? Você poder ter contato com ele, a cada vez que eu vou, ele se encontra, ele me abraça com tanto carinho, tá certo? A última vez que eu fui pro congresso lá em Santos, gente, ele foi me pegar, né? E me levou pra Santos de carro, me pegou na casa do meu filho em São Paulo e me levou pra Santos, certo? À noite, debaixo de chuva, né? Ele e uma amiga dele, mas eu falei assim, não, Conrado, eu vou de Uber, ele falou, não, eu vou te levar. Eu vi o quanto ele tem de carinho por mim, tá? E só pelo fato desse carinho por mim, não só isso, nessa ocasião, em todas as ocasiões, que o Conrado sempre teve esse amor de cuidado, eu vejo que ele se trata bastante com a mãe dele, tá? Com tanto carinho, tanto cuidado, isso é um privilégio. E por isso que eu quis quero assinar vocês todos aqui. Eu queria colocar muito mais gente na live, mas como ele tem só um tempinho, não vai dar, né? Então eu tive que reduzir pra esses quatro, né? Mas a minha intenção, mas vocês são especiais na minha vida, tá certo? E agradecer, tá? Eu acho que falar um pouquinho de mim, às vezes, eu fico com vergonha de falar um pouco do que a gente fala, mas se a minha história puder, às vezes, acrescentar alguma coisa na vida de alguém, tá? E na vida de um osteopata, eu acho que é por aí que a gente faz a coisa certa, tá? Então, agradecer principalmente ao idote, tá? E principalmente a figura do nosso diretor, que é o Zezé, tá? Sem esse sonho dele, ele jamais, nós estaríamos aqui. Jamais a gente estaria numa live, jamais estaria numa mesa redonda, numa entrevista, tá? Com tanta repercussão que a gente tem. Então, um dia nós conversamos e eu falei pra ele, Zezé, a gente vai deixar herdeiros, vai deixar um ligado e você responsável por isso. Então eu tenho que agradecer muito, muito, o tanto que ele batalha pra que a gente esteja aqui, tá? O idote, acima de tudo, pra que a gente possa ter osteopatas realmente bem formados e bem estruturados. Então, eu muito obrigado, tá certo? Por essa oportunidade de contar, muito obrigado pelas surpresas, muito obrigado pelas perguntas, tá? Sabe que eu estou extremamente grata e honrada pela entrevista. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Eu queria agradecer igualmente a participação de todos os professores e os convido também pra fazer as suas considerações finais. Começar com o professor Conrado. Eu queria agradecer a todos, né, que me ajudaram entre ontem e hoje, né, que o convite pra entrevista foi ontem. Então, todos os professores, né, toda a equipe do IDOT. Agradecer ao Fábio, né, que soube conduzir, tem conduzido muito bem todas as atividades do IDOT, né, online. Agradecer muito a professora Norma, né, você também é muito especial pra mim. Eu fiquei super honrado com o convite. Quando eu te abraço, eu te abraço como a minha mãe, sim, ela sabe disso, inclusive. e ela fica muito feliz, ela sabe muito de você, né, e por tudo, não só pelo que eu falo, mas pelo que todos falam, né, então agradecer ao Luiz, que ajudou muito nessa entrevista, né, e foi muito especial participar dessa atividade, né, e eu queria agradecer e até parabenizar, né, toda a equipe do IDOT, que tem feito todas essas atividades, né, pros nossos alunos, que tem realmente feito valer a hashtag, né, IDOT perto de você. Eu acho que o que o Rafa, o Xande, a Susan, a Isabelle, né, o nosso diretor, o Zezé, o que ele tem proporcionado, né, com a plataforma, com todas essas atividades, tem sido feito de uma forma incrível. Então, agradecer a essas pessoas, que os alunos, às vezes, eles não conhecem, não veem essas pessoas, mas que a gente sabe que sem essas pessoas, o IDOT, ele não seria o que é, né, então é um agradecimento especial e essas pessoas têm feito a diferença, né, é isso, e um abraço para todos os alunos. Obrigado, professor. Professor Matheus, suas considerações finais? Bom, para mim, é difícil falar da Norma, né, então, assim, primeira coisa, eu fiquei muito honrado com tudo que, pelo fato dela ter me chamado, é, esse carinha aqui, é o que eu tenho de mais precioso na minha vida, e, quando eu precisei, eu coloquei ele na mão dela. Então, eu me emociono para falar da Norma, porque, ela não é só uma professora, né, ela é parte da minha vida, e, eu fiquei muito emocionado várias vezes durante a entrevista dela, porque, eu sei que ela é muito intensa, muito verdadeira, e, é isso que faz ela ter um especial, né, é muito gostoso da Norma, porque, ela não tem escudo, ela, ela é, ela é pura demais, e, muito obrigado por, por estar aqui, eu quero agradecer, o Idote, pela oportunidade, porque, como você falou para o Zezé, eu espero um dia chegar perto ou ser como você. Obrigada, obrigado mesmo, Matheus. Obrigado, professor Matheus, queria convidar a professora Ana para fazer as suas considerações finais. Bom, depois do que o Matheus falou, né, é, realmente é emocionante, é muito bom estar perto da Norma, então, primeiramente, também gostaria de agradecer, Ana, pelo convite, agradecer pela escolha, porque, como você mesmo disse, você tem muitas pessoas ao seu redor que te admiro, que te amam, e fazer parte dessas pessoas é, 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 é muito gratificante. É, faço das minhas palavras, as, como as do Conrado e as do Matheus, é, eu amo você, eu admiro você, é, é muito bom estar com você, é muito bom, aprender com você, é muito bom ter você, tá, e, também gostaria de agradecer aos meus colegas, aos meus amigos, né, ao Léo, ao Conrado, ao Matheus, gostaria de agradecer também a todo o staff do Dote, em especial a Susan, o Xande, o Rafa, que estão conosco o tempo todo, e ao Fábio, que está fazendo esse trabalho, e brilhante, como vem fazendo, é, em todo, em todo o conteúdo do Dote. Muito obrigada. Obrigada, Antônio, eu te amo muito, tá? E agora eu convido o professor Leonardo para fazer suas considerações finais. difícil, hein? Difícil falar da Norma, difícil falar depois dos, que os meus amigos falaram tudo isso, é, toda vez que eu fico numa situação pressionada, assim, de muita emoção, eu não consigo me expressar tão bem, então, eu vou, você, você, Norma, além de, o que eu mais admiro em você, não entenda mal, não é, o fato de você ser essa grande professora, ser essa osteopata, essa mulher, essa mãe, porque, isso é seu, é, do seu caráter, da sua alma, você realmente é uma pessoa fantástica, que é gostoso estar perto. Quem assistiu a Mesa Redonda, que foi ao ar ontem, anteontem, eu até contei uma história sua, é, onde você sempre se colocou como aluna, né, e o que eu mais admiro em você, o que mais, é, torna você e o Zezé, as minhas inspirações, as minhas referências, é, é que vocês são, sabe, você é, você é uma pessoa fantástica, fora dos bastidores, fora do palco, você, você sempre, e o Zezé também, sempre, sempre se colocaram como aluno, então, quando a gente observa a norma, é, é impressionante, o tamanho seu, e ao mesmo tempo, mostra que você não tem, a dimensão, do quanto você é admirado pela gente, e isso faz com que a gente te ama ainda mais, porque, é, o Zezé usou um termo que eu achei fantástico, em relação à humildade, é, que não é vitimismo, é, não é uma posição de, de, de culpa, é um sinônimo de força, e você, é mulher, você é pequenininha, você, tem uma descendência, não, latina, e, tudo isso, não foi, talvez, foram obstáculos pequenos, que fizeram você, hoje, ser a norma, e, é isso que eu mais admiro em você, sabe, assim, a sua força, e, sobretudo, a sua humildade, de ser realmente uma pessoa humilde, você não faz questão nenhuma de estar em evidência, de ser evidência, de ser referência, e, por isso que você e os Zezé são as minhas maiores referências, porque vocês são grandes, mas nunca se colocaram em nenhum momento acima da gente, então, você como osteopata, como mãe, você já sabe o que eu sinto, né, mas eu queria, eu queria deixar claro isso para você, que o que eu mais admiro em você, é isso, é, é, você ser gente da gente, e, e sempre com essa vontade louca de aprender, isso é patrimônio nosso, Norma, se eu quiser, se cuida, porque, é, espero, espero que, pode não ser, os mesmos, mas que, daqui 20, 30 anos, você seja entrevistada, velhinha, os netos do colo, mas, se cuida, vocês tem que se cuidar, porque a fundação do Doidote, a base, são vocês. Obrigada, Léo, obrigado pelo carinho, obrigado pela descrição, tá bom? Também você, é, minha referência também, beijo bem grande. Mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado a professora Norma, a todos os nossos convidados, agradeço também pela lembrança, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, e assim nós chegamos ao fim desse programa, agradecimentos especiais a você que esteve aqui conosco nesse encontro, deixe seu comentário, quero saber o que você mais gostou desse programa, um grande abraço, e até o próximo Doidote Entrevista. 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 Obrigado.